Zé Eduardo Cardoso e nós retomaremos os trabalhos. Sr. Presidente, obrigado pela generosidade, uma paciência aos companheiros. Representa a Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos acaba de realizar uma audiência e um ato de apoio à causa indígena com várias nações indígenas do Brasil. E a Comissão recepcionou uma baixa assinada de mais de 20 mil assinaturas de entidades de apoio a causas indígenas e de forma particular aos guaranis caiovás que são vítimas de execuções e vítimas de suicídio. E, ao final, foi aprovada uma moção com vários pontos que passam desde a revogação da portaria 313, 3, a não aprovação da PEC 215 e outros. E aqui nós temos uma Comissão de Índios que quer entregar ao ministro, aproveitando essa audiência, tanto do abaixo assinado quanto da moção. E eu encerro para dizer ao ministro e a todos que os índios brasileiros estão necessitando de um verdadeiro porto seguro, que lhe garanta terra, dignidade e cidadania. Portanto, obrigado pela paciência. Agradecendo a ordem e o comportamento do deputado Domingos Dutra, junto com os índios que aqui comparecem, sejam sempre bem-vindos e daremos continuidade. Obrigado.